Olá pessoas, aqui é a Paola de Balzac, eu sou massoterapeuta nas redondezas de Juiz de Fora e hoje esse vídeo é para explicar sobre os atendimentos em hotéis em Juiz de Fora, como acontece, como é que funciona, como faz para marcar. Os atendimentos em hotéis em Juiz de Fora em 99,99% dos casos são pessoas que já estão hospedadas em hotéis em Juiz de Fora, na maior parte dos casos são pessoas que vieram aqui para a região a negócios ou uma curta temporada e aí estão hospedados em hotéis. Geralmente são pessoas que vêm muito rápido pela cidade e aí apesar de eu ter o meu atendimento no meu gabinete, na minha sala, que é nas proximidades de Juiz de Fora, mas não é no centro de Juiz de Fora, as pessoas são pessoas que estão às vezes com muita pressa e então elas acham preferível eu me deslocar até o hotel delas para fazer a massagem. Quais são as massagens que eu trabalho? Eu trabalho com todas aquelas massagens que são consideradas as massagens de spas, que são as massagens mais procuradas em geral em hotéis, que são massagens relaxantes, massagem com pedras quentes, massagem com vela, bambu terapia, vibroterapia. Bom, e aí além de trabalhar com essas massagens que são consideradas como massagens para spas, eu trabalho também com reflexologia podal, com drenagem linfática e com o meu carro-chefe, que é a quiromassagem, que não, não é a quiropraxia. Muita gente é confundida com a quiropraxia, aquela massagem que estala os ossos. A quiromassagem é uma massagem relaxante, porém com uma força mais moderada, porque a relaxante normal é uma massagem mais leve, enquanto que a quiromassagem é uma massagem um pouco mais pesada, não tão pesada, mas ela é bem mais pesada que a massagem relaxante convencional. E ela tem várias vantagens, primeiro porque ela provoca um aquecimento maior na pele, ela elimina toxinas mais rápido, ela funciona, as massagens em geral continuam funcionando no corpo por 24 horas, a quiromassagem, ela funciona no corpo por 72 horas, então assim, é a melhor massagem para relaxar. É a massagem que eu faço nas pessoas, isso desde 2004, que sou formada desde 2004, e as pessoas dizem assim, nossa, parece que eu morri e renasci, e agora sou outra pessoa, estou com outro corpo, sou uma nova vida, a pessoa fica assim, renovada mesmo com a quiromassagem. A quiromassagem, aliás, tal como eu a conheço, eu nem conheço nenhum profissional que faça ela aqui, é um curso que eu tirei em Portugal, eu já conheço vários profissionais aqui, excelentes profissionais de massoterapia, mas eu ainda não encontrei ninguém que fizesse a quiromassagem, eu conheço muitos profissionais de massagem relaxante, dessas massagens de spa, de massagens estéticas, mas a quiromassagem não, isso é um curso, né, que eu fiz as técnicas, as manobras, e elas misturam manobras de várias outras massagens, ela eu fiz em Portugal. E como faz para marcar? Primeiro você tem que estar hospedado num hotel, ou saber o hotel onde vai estar, né, hospedado ou hospedada. Em geral, a maior parte dos hotéis, os bons hotéis, estou falando de bons hotéis, tá, gente? Não tem problema nenhum, né, eles já estão acostumados com isso. Tem um hotel, inclusive, que eles têm o meu número lá, entendeu? Tipo, a pessoa procura por alguma massoterapeuta e meu número tá anotado lá, inclusive tá anotado com o nome errado, tá? Bem, por que que eu digo que não é qualquer hotel? Imagina que você tá num hotel assim, simplesinho, você se hospedou pra, né, um quarto, né, single, né, um quarto de solteiro, aí eu apareço lá pra fazer massagem, né, você se hospedou num quarto solteiro, que é um preço mais baixo, o que que o pessoal do hotel vai pensar? Ah, não é a massoterapeuta, é uma namorada dele que tá vindo aqui pra passar a noite com ele, ele está pagando uma diária de uma pessoa só e, afinal de contas, está vindo outra pessoa aqui. Então, assim, você, se você tiver num hotel legal, não tem problema. Mas, se for um hotelzinho, né, não tão legal, o ideal é você perguntar primeiro quais as regras do hotel, se é possível você receber profissionais no seu quarto pra poder fazer a massagem. Há locais, por exemplo, que até pra você, e tô falando de hotéis que não são tão bons, tá? Que eles vão te cobrar uma taxa por estar recebendo alguém, entendeu? Se você for, não tiver num hotel, tipo, desses que são flats e tal, aí não, não tem problema nenhum. Isso, claro, não são coisas, assim, muito comuns de acontecer, porque é uma pessoa que procura pra massagem, né, massagem é um setor cujos clientes são de classe média alta ou alta, né, então já não são pessoas que vão ficar em qualquer hotel, né, e estão acostumados, né, a ir pra hotel e solicitar massagem. Nunca tive, assim, problema em atender em hotéis, porque às vezes o problema que acontece é de algumas pessoas entrarem em contato achando que se trata de outras coisas e não da massagem verdadeiramente e unicamente massagem para a qual eu estudei, para a qual eu me formei em 2004, para a qual desde então eu venho fazendo, né, muitos outros cursos, nada contra as outras atividades do setor, se vocês quiserem procurar outra coisa, vocês que procurem outra coisa, né, sem moralismos, cada um faz o que quiser da sua vida. Como eu dizia, é muito difícil ter problema, porque é um público de pessoas, assim, muito educado, né, e eu atendo essas pessoas, assim, desde 2004, né, são pessoas muito educadas, que estão acostumadas, né, muito com isso, de fazer massagem, e então já sabem quais são os protocolos, já sabem como que funciona, né. Acontece muito o seguinte, às vezes a pessoa vai se hospedar ou está hospedada num hotel em Juiz de Fora, mas ela está a caminho para outros lugares que ela vai, ela tem várias reuniões marcadas logo de seguida, então, claro que ela poderia, né, sair de lá e vir aqui e ser atendida por mim, mas, assim, é muito mais prático para ela ficar lá, porque ela vai fazer uma viagem longa e tal, muito cansativa, então, é o conforto que a pessoa tem, sabe, dela não ter que sair de onde ela está, sabe, dela descansar realmente, né, dela ter a massoterapeuta que vai até lá, vai fazer a massagem, aí depois a massoterapeuta vai embora, a pessoa não precisa pegar um carro e voltar para onde ela está, não, ela já deita ali, já dorme ali, geralmente no dia seguinte ela vai viajar, então, assim, é esse tipo de conforto que a pessoa busca quando ela marca uma massagem comigo. Para mim, na verdade, não compensa, assim, tanto, e atender em hotel não, sabe, porque, assim, compensa muito mais a pessoa vir até mim, porque o tempo de eu ir, mais o tempo de voltar, se eu somar, é sair de volta, é tempo que daria para atender mais uma pessoa aqui no meu local, entendeu? Então, assim, não compensa muito, mas eu gosto de ir porque eu passeio, porque eu passo muito tempo, assim, isolada, né, e, então, quando eu tenho marcações em hotéis, para mim é muito bom que eu passeio, só que só tem uma coisa, as pessoas têm que parar com essa maioria de querer ficar marcando as coisas muito em cima da hora, porque aí tem as minhas marcações já feitas, tem os meus compromissos, tem esse horário, né, de ir e voltar, e aí pode ser que, às vezes, eu não consiga por conta disso. E aí como é que se faz a marcação? A marcação se faz, a pessoa, né, marca comigo, manda mensagem para mim, para o meu WhatsApp, para marcar comigo, ela faz um pix, metade do valor primeiro se faz o pix, é o protocolo, sem isso eu não vou, e, então, nós marcamos, ela me dá os dados e nós marcamos. E outra coisa muito comum, muito comum, coisa assim de 90, 99% das situações, que eu tenho que puxar a orelha, os clientes que eu tenho, que as pessoas marcam uma hora, ah, isso na primeira vez, né, primeira massagem, marcam uma hora, aí quando tá assim, digamos, né, dá uns 40, 45 minutos, a pessoa vem, ah, será que não podia ser duas horas? Não, que tá tão boa a massagem e tal. Então, assim, o que acontece, geralmente, como hotel, né, geralmente eu vou em horários, é bem mais comum eu ir em horários, assim, mais tarde, né, então, geralmente, eu vou pensando assim, ah, é o último atendimento que eu vou fazer, né, já é tipo 6 da tarde, né, 5, 6 da tarde, apenas vou fazer só esse atendimento e vou encerrar por hoje. Então, assim, realmente não vou ter outra massagem, nem compromisso, né, nenhum compromisso de trabalho logo de seguida, então, eu costumo poder ficar essa hora extra, né, mas que eu fico com raiva, às vezes eu fico, porque as pessoas têm que se organizar, tá? Como é que vocês querem relaxar se vocês não se organizam? E sigam o canal, por favor, pra entrar em contato no meu site, que é paoladebalzac.com.br Beijinhos, tchau, tchau, até a próxima e bom resto de semana pra vocês. E aí E aí E aí